Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca. No episódio de hoje eu trouxe um convidado para dizer o que ele, Faixa Preta, diria para ele, Faixa Branca, adoro essa pergunta. Dessa vez é com o Matheus Diniz, está preparado? Bem-vindo novamente. Estou me preparando, é uma pergunta difícil. É difícil, vai reflexão. Depois que eu comecei a pensar nisso, eu perguntava para todo mundo, né? Sempre pergunto. Aí eu comecei a pensar, tipo, o que eu, Faixa Marrom, falaria para eu, Faixa Branca? Cara, foi difícil, mas eu já tenho a resposta, agora eu quero saber a sua. O que eu diria para o eu, Faixa Branca? Primeiramente, eu sempre fui bem persistente no que eu queria, eu sempre treinei. Eu acho que a gente sempre poderia dar mais, então eu falaria para mim, você pode dar um pouquinho mais de você. E paciência, entendeu? Paciência, eu acho que, tipo, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui bem persistente, sempre corria atrás do que eu queria. Então, eu acho que eu já sempre tive isso. Mas eu diria paciência, não só paciência no jiu-jitsu, claro que o Faixa Branca precisa de bastante paciência. Sempre acreditei em mim, graças a Deus, nunca tive esse problema. Então, paciência, paciência para aprender uma posição, paciência para olhar, paciência para escutar, que é muito importante. Às vezes a gente, Faixa Branca, não só Faixa Branca, até na vida mesmo, a gente acha que sabe, escuta meio que assim, faz do jeito que a gente quer. É, escuta os mais experientes, entendeu? Escuta quem já fez, quem está fazendo, quem já está ali mais tempo que você. Então, acho que falaria para o meu, se for resumir uma coisa, paciência. Tenha paciência para ouvir, para escutar, para escutar e ouvir a mesma coisa, para enxergar, entendeu? E sempre escute e aprenda com quem já quer mais experiente que você. Então, paciência. É que eu acho que o Faixa Branca é tanta informação, né, para ele, quando ele chega no jiu-jitsu, que ele quer fazer tudo de uma vez. Aí, de repente, ele chega na aula falando para o professor que viu um berimbolo na internet, que não fez aula. É, é isso, é isso mesmo, tipo, paciência. Tenta uma coisa, o jiu-jitsu é vários degraus, são vários degraus. Então, é um de cada vez, de vaguinho, entendeu? É um processo longo, entendeu? Não vai ser rápido. Lógico, tem pessoas que evoluem mais rápido que as outras, entendeu? Então, mas, geralmente, essas pessoas são bem pacientes, entendeu? Que evoluem rápido, entendeu? De paciência para, peraí, deixa eu ver se eu estou certo nisso, se eu estou fazendo do jeito que o professor ensinou, do jeito que o professor falou, entendeu? Então, é isso que... Até para mim mesmo, como Faixa Preta, paciência. Às vezes, eu quero tudo logo. Cara, e além disso, paciência também faz com que você curta o processo, né? Porque cada faixa é muito diferente uma da outra. E, cara, às vezes eu paro e penso, tipo, nossa, tipo, sei lá, na minha faixa azul, Poxa, eu deveria ter feito não sei o quê, porque você quer atropelar, ainda mais, tipo, nova, assim, você quer atropelar, você quer fazer tudo, você quer competir, aí você quer treinar forte, aí você deixa, às vezes, algumas coisas de lado, aí quando você chega, sei lá, para dar uma aula, você fala, puta, aquilo lá que eu podia ter feito melhor na faixa azul, poderia me ajudar hoje, aqui nessa aula, já rodando, né? E é legal você falar também, até em relação à competição, você vai perder, todo mundo vai perder. Então, tenha paciência para aprender com isso, entendeu? Tipo, tá bom, perdi, pô, paciência, eu vou aprender com esse erro. Perdi de novo, pô, não... Se você realmente é isso que você quer, que você quer... Não estou falando só para competir, realmente isso que você quer fazer com o hobby, ou viver, isso vai acontecer, você vai perder, você vai ganhar. Vai perder mais do que ganhar, talvez, ou ganhar mais do que perder, entendeu? Então, tenha paciência, tipo, porque nada é duradouro, entendeu? Tipo, tudo passa, você perdeu, passou, acabou, ninguém lembra. Seus amigos vão continuar sendo seus amigos, se eles realmente forem seus amigos. Sua família vai estar ali com você, então, pô, para que não ter essa paciência? Isso eu aprendi há pouco tempo, entendeu? Tipo, estou sendo faixa preta, até hoje eu estou aprendendo a ter paciência. É, faixa preta não tem superpoder, né? Não, a gente é igual, como eu falei na entrevista antes, para mim todo mundo é igual, entendeu? Sempre tem que ter aquela cabeça de faixa branca, sempre é aberto a aprender, entendeu? A gente nunca sabe de tudo, não só no jiu-jitsu, como na vida. Agora eu vou fazer uma pergunta bônus. Você acha que o Matheus Faixa Branca olharia para o Matheus Faixa Preta de hoje e se orgulharia? Você acha que ele falaria o quê para você? Acho que sim, tipo, eu acho que sim. Foi sempre, não por onde eu cheguei, né? Então, acho que por tudo que eu passei, né? Tudo que eu passei, como a gente falou, nunca passei dificuldade, assim. Dificuldade para mim é fome, né? Tipo, tirando isso, tudo é festa, entendeu? Tipo, lógico, foi difícil, passei dificuldade, sim. Mas para mim dificuldade mesmo é fome, entendeu? Não ter um lugar para dormir, isso é dificuldade de verdade, entendeu? Pô, ter alguém doente na família, entendeu? Isso é dificuldade. Para mim o resto é a gente se vira. Enquanto você está com saúde, tendo o que comer e lugar para dormir, o resto é a gente correr atrás. Então, acho que, com certeza, eu faixa branca olharia para mim hoje e estaria bastante... Eu estou bastante orgulhoso de mim, entendeu? Lógico, eu quero chegar muito, não só como atleta, mas como pessoa. Eu acho que evolui bastante como pessoa. Tipo, como eu te falei, eu vim de uma cidade bem pequena. Eu era bem chucro, entendeu? Tipo, eu abri a cabeça, não só falando do jiu-jitsu, mas para a vida abriu bastante, entendeu? Então, eu sou bem orgulhoso de mim, não só pelo jiu-jitsu, mas por tudo que eu evoluí, claro, pelas pessoas que eu conheci no jiu-jitsu, entendeu? Tipo, então, eu iria estar bem orgulhoso mesmo de mim. E você acha que o Matheus lá de formiga imaginaria ver o Matheus hoje em Nova York? Então, eu nunca, eu não vou falar, eu nunca pensei, eu sou bem simples, eu nunca pensei em ter muita coisa, essas coisas, mas eu nunca sonhei, não é que eu não sonhei, tipo, eu nunca, eu fui saber de campeonato mundial, até minha faixa azul, até o Marcelinho e o Matheus lá de formiga, entendeu? A DCC eu nem sabia o que que era, entendeu? E tipo, então, eu nunca, ai, caralho, tipo, Nova York, eu nunca fui meu, eu sabe, quer lutar esse campeonatinho aqui da cidade, eu vou ganhar tudo aqui, tipo, eu pensava assim, ah, esses internos aqui, esses regionais, os caras, que isso, cara, tem mundial, eu falei, que mundial? Disso? 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 Disso, tipo, pra mim, eu gostava de treinar pra cá, desde quando eu comecei, eu treinava muito. Então, é, é isso aí. E agora tá aí, quase um cidadão americano. Ah, é. Matheus, então é isso, muito obrigada aí pelas suas dicas, pra faixas brancas, obrigada pelo papo. Pra quem não acompanhou, Matheus está no OpenNet, volta aí uns episódios, que tem uma entrevista enorme, que a gente falou pra caramba. Mas muito obrigada, Matheus, até a próxima. Obrigado você, com Deus.